Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha para quem gosta de cabelo liso, bem assentado, maravilhoso. Hoje nós vamos fazer uma receitinha caseira que eu sei que vocês amam e eu amo também, de desmaia cabelo. Uma receita totalmente natural, muito boa para o cabelo, a base de linhaça. Existem dois tipos de linhaça, a linhaça dourada e a linhaça marrom. A linhaça dourada, ela tem o mesmo efeito da marrom, mas ela custa mais caro, tá? A linhaça marrom, ela custa bem baratinho. E ela, eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Ela serve para deixar o seu cabelo completamente alinhado, ela dá uma hidratação profunda no seu cabelo e ela reduz também o frizz. É maravilhoso. Você pode usar lá com um creme que você está acostumado a usar. Bom, você vai seguir aqui a receitinha passo a passo, você vai saber, tá? E você pode também colocar, é opcional. Nessa receita eu não coloquei porque eu não tinha o limão em casa. Mas se você tiver aí, coloca umas gotinhas, umas 3, 4 gotinhas de limão aí na tua receita. Vai depender do comprimento do teu cabelo, tá? Se o seu cabelo for maior, você bota aí umas 4, 5 gotinhas. Se for curtinho assim, igual o meu, aí você coloca um pouquinho menos. Ele vai servir também para fechar as cutículas do cabelo e o limão tem o poder de dar um alto brilho para as suas madeixas, tá bom? Então, antes da gente começar nossa receitinha de hoje, não esquece do meu like, tá? E se você gostou desse vídeo, compartilha ele aí nas suas redes sociais. E não deixa de interagir aqui no canal com a gente, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você vai fazer essa receita. Se você já fez, volta aqui para me contar, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar a receitinha de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer o nosso gel de linhaça, nós vamos precisar da linhaça. Existem dois tipos de linhaça, a dourada e a marrom. Essa daqui é a marrom, tá? A marrom, ela custa menos da metade do preço do que da dourada. A dourada dourada é mais cara. Aí nós vamos colocar, como eu tenho o cabelo curtinho, vou colocar duas colheres, tá? Numa caneca. Se o seu cabelo for comprido, você coloca o dobro. E vou colocar 200 ml de água. E vou ligar o fogo. Quando começar a ferver, você deixa reduzir metade da água e ela vai começar a engrossar, tá? Vai virar um gel. Depois que começar a ferver, eu volto para mostrar o resto do processo para vocês. Bom, pessoal, olha, ferveu, já coei. Então, aí na casa de vocês, procurem coar com ele bem quente, porque quanto mais esfriar, mais esse gel vai engrossar. E depois fica impossível vocês retirarem a semente, tá? Agora, nós vamos esperar esfriar completamente, ó. Para a gente poder ir para o próximo passo, tá vendo, ó? Então, até já. Bom, pessoal, depois que o nosso gel ficou pronto, ó. Ele lembra muito o gel da babosa. Então, você vai pegar uma quantidade que você acha que dá para o comprimento do seu cabelo. Vai colocar aqui no recipiente. E aí, você vai pegar um creme de tratamento da sua preferência, tá? Vai pegar aqui uma quantia generosa. Vai depender aí do comprimento do seu cabelo. Vai colocar mais ou menos uma tampinha de glicerina bidestilada. E vai ajudar a dar uma hidratação profunda no seu cabelo. Você encontra ela na farmácia, tá? E mais uma tampinha de óleo de coco, tá? Aí, o óleo, a quantidade é a gosto. Mas eu coloquei mais ou menos uma tampinha da glicerina aqui. Ele é meio difícil de misturar, mas depois ele vai ficar uma mistura bem homogênea, tá? Eu vou até mexer aqui com o pincel, porque daí mistura mais rápido. Você vai passar já com o seu cabelo limpo, tá? Lava só com o shampoo. Tira o excesso de água. Começa a passar a partir do comprimento, mecha por mecha. Ó como que já misturou, ó. Deixa por 20 minutos. Se você quiser colocar a touca térmica, é melhor. E depois você só enxágua. Você pode fazer, vai depender de como tá seu cabelo. Se ele estiver muito maltratado, você faz uma vez por semana. E depois você passa a fazer uma vez a cada 15 dias. Prontinho, ó. Se você quiser colocar umas gotinhas de limão aqui também, o limão, além de selar as cutículas, ele vai dar um alto brilho pro teu cabelo, tá? Mas aí é opcional. Prontinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto